Inclusive, muitas vezes o que eu tenho percebido hoje na vida das pessoas é que o caráter da pessoa, a personalidade dela, foi afetada pela ação demoníaca, pela ação das trevas. Então ela acaba sendo deformada por causa disso. Que nem uma moça que foi atendida, ela tinha, assim, quase que todas as noites, acho que eu já falei isso aqui, ela tinha, mantinha, ela era nova, mantinha relação sexual com seu Lúcio. Seu Lúcio entrava no quarto dela à noite e ela tinha relação sexual com seu Lúcio, que era o próprio Lúcio, ou seja, um demônio que era. E aí ela mantinha relação sexual e ela tinha todo o prazer, inclusive o orgasmo, essas coisas todas. Agora, o que aconteceu? Isso deformou, porque era uma relação sexual extremamente terrível. animalística, né? Então, o processo de libertação dessa pessoa aconteceu, ficou livre da influência demoníaca, mas isso também trouxe dano no aspecto a deformar, ou seja, a própria personalidade da pessoa e os seus hábitos. Então teve que se fazer um outro processo. Então, nesse sentido, no aspecto da pessoa ser livre disso, ser liberta disso, ela precisa passar por um processo de um atendimento mesmo, pra gente fazer todo o questionário, o preenchimento do questionário que a gente tem. E ali a gente vendo todas as ações desse espírito e vendo as raízes. Como você mencionou, a questão da vergonha pode ser uma delas, né? Ou pode ser a questão, por exemplo, uma criança que já foi consagrada desde pequeno, com alguns casos a gente já se deparou com isso, aliás, são vários casos, que foi consagrada desde pequeno a uma determinada entidade que atua nessa área da sexualidade. Então, já desde pequeno já foram acontecendo várias coisas, então precisa se quebrar isso na vida da pessoa. Tem outras situações, por exemplo, de herança familiar, por exemplo, as mulheres promíscuas da família tendo uma característica promíscua, ou seja, uma maldição que foi aberta, né, de prostituição vindo já da avó, da mãe, e isso tudo vai afetar, né? Então, a gente precisa fazer esse trabalho com a pessoa, fazer uma análise geral, termos uma visão completa, né, da situação que a pessoa vive, pra então depois a gente começar aí pegando ponto por ponto, ponto por ponto, né? E o personagem também pode ser criado na vida da pessoa. Igual a questão do Dom Juan, né, que é criado o personagem. Lá de família você começa de pequeno, não, esse menino vai ser pegador, assim, não sei o que lá e tal, entendeu? Aí ele cresce com aquilo, né, depois vai pra igreja, aí como é que arruma com isso? Já tá isso na mente. Chega na igreja, ele continua com a mesma coisa dentro dele, é uma legalidade que foi aberta. Então, a gente poderia dizer, a gente focou um pouco na questão da sexualidade, então a gente poderia dizer que esse espírito de sedução que a Bíblia tá falando seria aquele famoso 171 que a gente conhece aí, que... Xavequeiro. Mas 171, na amplitude da palavra, o camarada que... 171 é um código do código penal, né, que fala sobre o estelão natal. Então, na gíria popular, é utilizado pra aquele camarada que passa a lábio em todo mundo, em todos os sentidos. Seria mais ou menos isso, o cara que tem o poder de seduzir e de fazer as pessoas, com que as pessoas façam aquilo que ele quer realmente. E o texto fala isso, fala, ou seja, mulheres carregadas de pecado, ou seja, existe uma legalidade. Então, esse espírito de sedução não tá se restringindo apenas a essas mulheres, mas sim aquele que entra na casa. Então, aqui nós temos dois aspectos. Nós temos o aspecto daquelas mulheres carentes, com legalidades na sua vida. E aí, então, é uma porta. Então, quer dizer, aí entra o 171. E aí, então, é a fusão perfeita, né, pra que isso aconteça e as pessoas se tornem escravas. É, porque o 171, ele sabe falar o que o outro quer ouvir. Exatamente. Aí, quando o pastor Guerra falou aqui do elogio, eu fiquei pensando. Já viu aqueles casos? É claro que isso não acontece com todo mundo, mas você tem esses casos que a gente precisa ficar atento a eles. Aqueles casos em que as pessoas têm determinados dons, dons espirituais mesmo, como, por exemplo, dons de profecia, e, às vezes, essa pessoa, se ela não for realmente muito dirigida por Deus, ela pode acabar fazendo, utilizando o seu dom pra manipular as pessoas. E aí, por exemplo, chega num determinado lugar e sempre ela, as profecias que ela traz é sempre pra o líder principal do lugar, né? Porque o interesse é de chamar a atenção. Já viram isso acontecer? Já, muitas vezes. Isso tem a ver com esse espírito de sedução também? Tem, tem. E outra coisa, nós conhecemos uma pessoa, eu, Guerra, frequentava uma determinada igreja aqui em Belo Horizonte, e lá nessa igreja tinha um culto, com uma pessoa que tinha alguns dons, assim, de revelação, de operação de maravilhas. E aí, orava e impunha as mãos sobre todas as pessoas. E aí, impôs a mão sobre essa pessoa que nós conhecemos, disse assim, olha, tem algo que eu preciso revelar pra você, mas eu quero que você me procure depois da reunião, no meu gabinete. E aí, na hora, o gabinete, aí partiu pra cima, entendeu? Assim, no sentido de seduzir mesmo, de arrancar roupa, coisa assim, né? Então, isso depois veio a saber que ia acontecer com outras pessoas também. Então, essa pessoa procurou, buscando ajuda e tal. Então, o que eu quero dizer com isso? É aquilo que nós falamos ontem também, ou seja, o discernimento, a dependência do Espírito Santo de Deus, pra nós discernirmos aquilo que vem da parte de Deus genuinamente, né? Revelado pelo Espírito Santo de Deus e aquilo que não vem, né? E nós sabemos que o príncipe desse século, ele é meia, 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 ele não é sete, ele não é perfeito, não é? No sentido de que ele quer imitar, fazer tudo aquilo, não é? Que se assemelha a Deus, pra quê? Pra confundir, tirar as pessoas do caminho incorreto, fazer os pés vacilarem, assumirem muitas vezes caminhos que o senhor nunca preparou, não é? Não é com o intuito justamente do quê? Matar, roubar, destruir, o que ele sabe fazer. E esse Espírito de Sedução só encontra lugar onde existe abertura pra ele, né? Quem dá lugar, se a pessoa tem uma vida temente a Deus, tem zelo, temor, respeito pelas coisas de Deus, esse Espírito não vai encontrar lugar. Ou até também pra quem tem falta de conhecimento, né, Jean? Porque o pessoal, a pessoa, por exemplo, o próprio Timóteo fala, Paulo vai falando pra Timóteo, Timóteo, lê esse livro, medita nesse livro, dia e noite, maneja bem essa palavra, porque isso vai te blindar de certos Espíritos, porque a própria palavra vai te dar subsídio pra você. E a pessoa chega completamente ignorante, ignorante que eu digo, não conhece muito, então, qualquer coisa que fala, ah, o pastor falou, eu vou, pera um pouquinho, a Bíblia, ela é a árbitra dela mesmo, né? Exatamente. E a gente poderia dizer, por exemplo, também, que a vaidade, ela é uma das aberturas pra o Espírito de Sedução, porque quando o camarada tá na posição de manipulação, ele é o centro da atenção, então aí, aquilo engorda a vaidade dele. Inclusive, Paulo conclui esse texto falando a respeito do pastor Guerra da Malívia. Paulo termina a sessão da Escritura trazendo o exemplo de James e Jambres. Eram magos no Egito que chegaram a imitar alguns dos sinais de Moisés, mas que em determinado momento viram-se desmascarados e derrotados pela verdadeira espiritualidade. São Espíritos que resistem à verdade, mas que não prevalecem com ela. Eu achei interessante isso, resiste, mas não prevalece, porque são desmascarados. Sim, sim. E aí que a gente falou ontem também, que acho que entra um pouco aqui no que nós estamos falando hoje, que é a questão dos frutos, né? Isso. Se você quer ver realmente aquilo que é, de fato, a vida dessa pessoa, vê os frutos, analise os frutos, né? Porque os frutos realmente não dá para uma árvore de laranja oferecer uma árvore que não tem nem folha, né? Exato. E o só fruto não está secona mesmo. Isso foi, não me lembro se foi Nicodemus, ou um dos principais sacerdotes, falou um pouco disso, com outras palavras, sobre Jesus. Não, não foi Nicodemus. Isso está em Atos, não me lembro exatamente. Quando ele fala assim, porque o Evangelho estava crescendo muito, e aí, estava no Evangelho, não me lembro se foi em Atos, estava no Evangelho ali, alguma coisa assim, que ele fala, olha, vamos deixar, porque eles queriam perseguir Jesus, vamos deixar para ver, porque outros já vieram antes dele. Ah, sim, sim. E não foi muito longe. Então, não vamos nos levantar contra esse caminho, contra esse líder. E vamos ver se é de Deus ou se não é, porque se for de Deus, vai permanecer. Se não for de Deus, não vai permanecer. E isso foi interessante quando o Paulo comenta essa questão de gêmeos e gêmeos, ou seja, também fizeram o milagre que Moisés fez a respeito da cobra, né? Que era o mago que servia ali diante do faraó. Mas o que aconteceu foi que, ou seja, a serpente de Moisés engoliu a Deus. Então, nós podemos entender isso, para saber se realmente... Por isso que o senhor instruiu a respeito do trigo e a respeito da erva daninha, do joio. Só não arranca agora, porque vai com isso, vai o quê? Vai tirar trigo junto, deixa que no momento certo vai ser separado. Então, o que a gente consegue entender com isso? Só que nós precisamos do discernimento do Espírito Santo de Deus, para nós podermos saber o que é, e o Espírito de Deus testifica o nosso, se aquilo está vindo de Deus ou não é de Deus. Se aquilo é um fogo estranho, não é um altar, e tem fogo estranho. E não é nada errado você fazer esse tipo de questionamento dentro de você mesmo. Deus, me mostra se isso aqui vem do Senhor, se não vem. Aliás, é até uma demonstração de temor a Deus dizê-lo. Não que a gente vá sair prejulgando ninguém, nada disso. Mas você pode fazer esse questionamento, né? Com você mesmo e Deus, não com outras pessoas em volta necessariamente. Há casos que você precisa até buscar a liderança da igreja, para saber, olha, tem alguma coisa acontecendo, isso testifica, não testifica, né? É, porque tem situações muitas vezes que, às vezes, não é questão de fogo estranho. Mas, muitas vezes, é falta de entendimento, talvez, daquele líder, que talvez está ensinando algo que não está de acordo com a palavra de Deus. Qualquer um de nós que pode incorrer em alguma situação, sim. Temos uma interpretação que não condiz com a essência da verdade. Então, é alguém chamar a atenção, olha, aquilo que você pregou, olha, me diz onde é que está o fundamento disso, me mostra e tal. E a pessoa diz, não, não, realmente está errado. E a pessoa conserta. Agora, outra coisa é o poder de manipulação, você usar a palavra como um pretexto. Que aí, sim, está completamente fora dos princípios da palavra de Deus. A diferença entre a ovelha e o lobo, né? Exato. Qual que é a diferença? É o barulhinho da unha do lobo, né? A ovelha não tem unha, mas o lobo tem, né? Então, faz o barulhinho lá, você sabe que é o lobo, né? Pelo barulhinho da unha, né? Então, dá para diferenciar um do outro nesse sentido do espírito de engano aí. Quem que é lobo e quem que é ovelha? Que bom que é o dos dois, né? O que está ali para devorar mesmo. E a ovelha é calma, tranquila, vai para as águas tranquilas. Inocente, né? Inocente. Agora, o lobo não, ele vai para devorar mesmo. Vamos lá. Vamos lá.